Olá pessoal, tudo bem? Olha eu aqui novamente trazendo mais uma super dica pra vocês. E a dica de hoje é de uma deliciosa isca de fígado acebolado. Isso mesmo, algumas pessoas sentem dificuldade em fazer o fígado. Acham que fica borrachudo, fica duro, não fica saboroso. E eu vou mostrar pra vocês em poucos passos como fazer. Vamos comigo? Agora eu vou mostrar pra vocês o que nós vamos precisar. Eu tenho aqui 600 gramas de fígado bovino que nós vamos cortar em tirinha. Você não precisa necessariamente usar todo se você achar a quantidade grande. Aqui eu tenho duas laranjas que eu vou tirar o suco. Cebola, eu tenho duas cebolas. Eu vou ter aqui três dentes de alho. Pimenta do reino. Uma colher de cada de colorau. Cominho. Vinagre. Óleo. E orégano. O sal fica a gosto. Eu vou usar a princípio no nosso fígado aqui, uma colher de chá. Já vamos começar. Primeiro eu vou tirar o suco das duas laranjas. Nós vamos partir a cebola. Agora nós vamos partir o fígado. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa. O fígado, ele tem uma pelezinha aqui na lateral que ela precisa ser removida. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa pele, aqui branca, você segura a pontinha dela, olha, percebam que ela começa a soltar. Aí você vai puxando devagar. Essa pele precisa ser retirada. Olha só. Você precisa também remover essas partes aqui de dentro do fígado. Se você conseguir, quando você estiver fatiando, porque ela fica um pouco borrachuda. Então eu vou retirar esse nervinho que tem aqui no meio. E pronto. Você faz esse procedimento em todo o fígado. Se ele estiver grossinho, você corta ele ao meio, assim. Agora, vamos limpar todo o fígado. Depois que você limpou o fígado, que tirou aqueles, aquelas partes nervosas, assim, os nervos que estavam aqui por dentro, você, se você perceber que ele tá grosso, assim, ó, como esse, você abre, dá mais uma fatiada, porque agora nós vamos cortar em tirinhas, para que a gente possa fazer aí um fígado acebolado. Com o fígado já cortado em tirinhas, agora nós vamos regar ele com suco de laranja. Eu tirei o suco das duas laranjas. Agora ele vai ficar aqui, com o suco, os temperos secos, os três dentes de alho, um pouco de pimenta do reino, e uma colher de chá de sal. Mistura tudo e deixa descansar por mais ou menos 20 minutos. Aí você me pergunta, Mônica, por que você colocou suco de laranja no fígado? O suco de laranja vai permitir que o fígado fique mais macio e suculento. Agora, vamos deixar descansar e em seguida nós vamos refogar. Em uma panela, acrescente óleo. Ligue o fogo. Uma colher de manteiga. Acrescente a cebola para refogar. Vamos deixar ela refogar até que ela fique transparente para que a gente possa acrescentar o fígado. Com a nossa cebola já refogada, chegou a hora de acrescentar o fígado. Agora nós vamos mexer. Depois que você misturou tudo, agora você vai deixar o seu fígado cozinhar um pouco. Olha só, você precisa mexer para misturar aí o fígado em sua panela e ele ficar bem saboroso. Olha só o nosso fígado como está bonito. Para finalizar, nós vamos acrescentar uma colher de azeite. Esse barulho que vocês estão escutando é a minha panela de pressão que está aqui ao lado com a macaxeira que vai acompanhar aí o nosso fígado. Nesse momento nós vamos acrescentar uma colher de chá de sazon de alho. Acrescente para finalizar 150 ml de água para que o fígado possa cozinhar um pouco mais. Nós vamos mexer e agora vamos esperar ele secar. O tempo total de cozimento é de aproximadamente meia hora. Agora nós vamos aguardar ele secar. Prontinho, já podemos desligar. Nosso fígado já está pronto. Agora nós vamos provar. Lembra da macaxeira que eu disse a vocês que estava no fogo na panela de pressão? Que estava fazendo aquele barulho. Está aqui, bem molinha, bem suculenta. E aqui o nosso fígado acebolado. Agora nós vamos provar. Vamos ver se está delicioso mesmo. Eu já provei, né? Porque eu não sou besta nem nada. Já provei. Está muito macio, muito suculento. E a laranja, ela dá um toque especial assim ao fígado. Vamos ver. Ai, meu Deus. Está delicioso. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha. Dá um joinha. Manda comentário. Manda receita. Ficamos por aqui. Beijo. E até a próxima. Fui. Tchau, pessoal.